Atualização da nossa hortinha As mudinhas de couve As primeiras que nós colocamos no canteirinho aqui Desenvolvendo bem Pézinho de limão imperial Nossos morangos no pneu E aqui é a hortinha em caixote Espinafre Abobrinha que eu plantei hoje Os pés de mostarda Desenvolvendo bem já Com cinco dias Cinco dias não, uma semana Desculpa Pés de quiabo plantado ali Hortelã Bem desenvolvido também Pé de tomate crescendo bem Mais mudinhas de abobrinha, quiabo Mostarda Mais couve Peixinho da horta Pézinho de giló já florido Lágua vai ter um gilózinho pelo menos para os passarinhos Saco de terra aqui Eu vou plantar aqui umas batatas doces Tentar Pézinho de orégano Almeirão Mais hortelã Ali no outro canteirinho ali Pimenta biquinho Erva cidreira Aqui eu estou plantando mais Plantar umas abobrinhas aqui Nossa plantinha Pézinho de guaco Tomando conta da planta E assim vai Lá um pézinho de mamão E é isso Se puder dar um joinha aí Tamo junto Pézinho de machixe Já está Começando a dar uns machixezinhos Um pézinho de couve perdido aqui no meio Já colhemos algumas folhinhas aqui Bem saborosa Pézinho de inhame Chuchu Tomando conta aqui da cerca Já dando umas florzinhas aqui Se Deus quiser Logo teremos chuchu Aproveitando aos poucos aqui Os pedaços de terra do nosso terreno Que é bem acidentado Cisterno Captaçãozinha de água da chuva Galinheirinho E lá embaixo Corralzinho das cabras Pézinho de mamão papaya Carregadinho E hoje aqui Um belo sol em Saquarema Nosso manjericão E é isso Valeu Bom domingo a todos Muita paz